E a gente conversa agora com a repórter Dine Moraes, que acompanhou a sessão no plenário, Ulisses Guimarães, e tem outras informações. Olá Dine, boa noite. Além dessas propostas que a gente viu aí na reportagem, o que mais os deputados votaram hoje? Boa noite Jaciene. Esses assuntos todos que a gente viu na reportagem, eles tinham acordo entre as lideranças partidárias. O último assunto do dia em votação aqui no plenário foi também o mais polêmico. É a MP, a medida provisória 747, que trata das concessões de rádio e televisão. Ela dá mais prazo para as emissoras de rádio e TV pedirem a renovação da concessão. Também permite aquelas que já perderam o prazo, que também possam voltar a fazer parte do processo por três meses. Os deputados a favor da medida provisória alegam que o processo atual de renovação de concessão é muito lento e burocrático e que é normal as emissoras perderem o prazo. Já os contrários à medida provisória, alegavam que isso vai permitir, inclusive, que emissoras desativadas voltem a funcionar e não traz transparência para o processo. Eles também argumentavam que é possível que o presidente Michel Temer venha a vetar a parte que trata das emissoras comunitárias, que com a medida provisória agora, uma mudança feita na comissão especial, permite que possa também participar desse processo de fazer parte do pedido de renovação, ou seja, ter mais prazo para a renovação da concessão e também aquelas que perderam o prazo utilizarem esses três meses a mais agora para voltarem a fazer parte do processo. Bom, a votação foi feita lá na comissão especial de deputados e senadores hoje e já veio diretamente para o plenário da Câmara, onde também foi feita a votação. Então, na verdade, essa rapidez toda foi possível por causa de um acordo feito com o governo que garantiu que em breve vai editar uma nova medida provisória, trazendo mais regras para as rádios comunitárias e também regras sobre os direitos autorais. Também o prazo de vigência dessa medida provisória foi levado em conta, viu, Jaciene? Ela perde o prazo em 12 de março, ou seja, ela precisa ser votada até lá para não perder a validade. Agora o texto seguiu para o Senado. É com você, Jaciene. Obrigada, Dine, pelas informações. Obrigada, Dine.